Entramos no último ano do nosso governo. São sete anos de muito trabalho, amor e gratidão. Uma história linda, marcada para sempre no desenvolvimento da nossa cidade. E 2024 promete ser o melhor ano que essa cidade já viu. Aqui não tem despedida, aqui teve e terá muito trabalho. Seja nos acessos à zona rural Ou aqui, na zona rural. No nosso novo hospital regional do Médio Sertão. Aqui na duplicação Palmeira-Arapiraca. Porque onde passa o carro, passa o progresso. Na fé, com o turismo religioso. Seja nas novas praças, novas ruas, novos postos de saúde e novas escolas. Plantamos o desenvolvimento de verdade em todos os cantos da cidade. E estamos colhendo um futuro maravilhoso. Fizemos e faremos muito mais. Aquela velha Palmeira triste, sem esperança e atrasada, já ficou para trás. Olha ao seu redor e contemple com orgulho o que essa cidade se tornou. Linda, né? E Palmeira dos Índios, quem te viu e quem te vê. Feliz Ano Novo a todos vocês. Em 2024, não esqueçam. Deixa o negão trabalhar.